Uma mulher de 66 anos foi encontrada morta dentro de casa na tarde de ontem em Pindamonhangab e o filho dela, de 35 anos, é o suspeito do crime. Ele já tinha, inclusive, registro de agressão contra a mãe. A PM encontrou a vítima morta e com escoriações no pescoço. Em depoimento, o filho disse que saiu pela manhã de casa e quando voltou a mãe já estava desacordada. Após dar sua versão para a polícia, ele foi liberado, mas o caso segue sob investigação. E já está preso o casal suspeito de aplicar golpes em nome de uma falsa corretora de investimentos financeiros em Jacareí. Tatiane Soares Ramos e Rafael Cunha Ramos foram encontrados pela Polícia Civil de Goiás, na capital Goiânia, na tarde de ontem. Eles eram procurados desde julho, quando pelo menos 40 pessoas registraram o boletim de ocorrência na Polícia Civil de Jacareí. As vítimas alegaram que o investimento em dinheiro com uma promessa de retorno de até 200 reais por valor aplicado não acontecia. Segundo a Polícia Civil, está em negociação agora a transferência do casal para a região. Nessa época do ano, começam as inscrições para o vestibular, mas tem muito estudante que nem sabe por onde começar, o que vai seguir. Para dar aquela ajuda, acontece hoje e amanhã uma feira voltada para esse público em Itaubatéi. Quem está lá? A Sandra Riva, a feira lá no Itaú. A Sandra está ao vivo com a gente. Sandra, boa tarde para você. Conta para a gente um pouco mais do que tem nessa feira, que agora a gente vê que está sem movimento. Ela está fechada, reabre no final da tarde. Então conta o que o pessoal vai ver aí, que hora que pode visitar. Boa tarde para você. Boa tarde para você também, Nicolini, e para todo mundo que acompanha o Bande Cidade Primeira Edição. Isso, a feira começa a partir das 5 horas da tarde. O Jefferson Henrique vai mostrar para a gente as profissões que são mais procuradas ainda, tradicionalmente. Medicina e odontologia. Está vendo? O espaço é bem interativo. São mais de 40 espaços como esse daqui para ajudar realmente o estudante de 17 anos a conseguir decidir o que vai fazer da vida. A profissão a seguir é uma decisão muito difícil, por isso que esses profissionais estudantes estão aqui nessa feira no Campo Juta. da Unital. Para a gente falar um pouquinho sobre essa feira, eu vou conversar com a Mayra Cecília Delu, que é pró-reitora estudantil. Mayra, boa tarde para você. Fala um pouquinho sobre essa feira, né? Ajuda bastante o pessoal que está indeciso, principalmente. Sim, a feira de profissões é uma oportunidade da universidade de se abrir a comunidade, em especial os jovens, e podem vivenciar e experimentar mais de 40 profissões. A prática profissional junto com os nossos alunos e professores, experimentar um pouquinho como que é a formação aqui na Unital. Bacana, e é legal que as universidades também ficam em busca do mercado, de olho nas profissões mais demandadas. Por exemplo, medicina veterinária é novidade aqui em Taubaté, e ela nem estreou e já é a terceira mais procurada. Isso, a gente tem algumas profissões mais procuradas, as tradicionais, como você disse, medicina, odonto, psicologia, direito. E a medicina veterinária vem com uma novidade do nosso vestibular 2020, porque a gente está, assim, buscando sempre entender o que o mercado precisa e qual a expectativa do jovem. Então, equilibrando tudo isso, a gente sente essa necessidade e que é, sim, um profissional que está sendo muito absorvido nacionalmente. Então, essa é a novidade aqui da Unital. Muito obrigada pelas suas informações. Então, só confirmando, Nicolina, ela reabre às 5 horas da tarde para o pessoal, vai até às 9 da noite, e amanhã também ela está aberta para o público, viu? Legal, tem a comunicação aí também para o pessoal ver. Obrigado, Sandra, pelas informações. A seguir, o futuro é agora, hein? As inovações da tecnologia para os mais diferentes setores do mercado aqui no Bande Cidade. 1 em 7. Então, volto já. Tchau. Tchau.